Surgiu uma grande polêmica no Big Brother Brasil e o Tadeu teve que dar outra bronca ao vivo. Essas broncas do Tadeu já estão virando de praxe, né? Bom, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, vocês vão entender agora. Pra você que ainda não está por dentro, eu acho que todo mundo já tá, mas vou dar uma resumida só pra vocês relembrarem. O Christian foi conversar com o Gustavo e a Kay e contou que viu o Fred e o Nicasio em pé, em frente à sua cama ali, e que ficou com muito medo disso. O Gustavo até perguntou, mentira, véi, sério mesmo? E a Kay, pare de me assustar, eu tenho medo disso. E o Christian, pra que eu vou mentir, aralho? Neste momento, o Christian estava copiando, barra, imitando a forma como o Fred e o Nicasio estavam ali. E é claro que a polêmica não foi essa em específico, e sim pelo fato deles associarem essa situação com a religião do Fred e o Nicasio. Ele que frequenta o Ifá, que é um culto nigeriano. Mas acontece que o momento em que o Fred ficou em pé ali, no quarto e tudo mais, nada tinha a ver com a sua religião. E sim o momento em que ele estava indo ao banheiro e também que estava com insônia, porque estava com dor no braço. Essa situação rendeu muito na internet e todo mundo pediu para que a Globo tomasse uma providência contra a intolerância religiosa. Já que o programa é tão famoso e estava acontecendo uma situação ali criminosa. E o Tadeu chegou no ao vivo, falou sobre o carnaval, falou sobre uma escola de samba que iria desfilar com o enredo de fé. E disse que fé tinha muito a ver com alguns dos participantes, incluindo o Gustavo, que é cristão. E aí o Tadeu questionou, ah Gustavo, nós já vimos você muitas vezes ajoelhado, rezando, o que você pede? E aí o Gustavo disse que pede proteção para ele e para todos ali da casa. E aí o Tadeu emendou a pergunta também para o Fred, que tem outra religião. O Fred disse que pedia sabedoria para todos. E aí o Tadeu finalizou com aquela alfinetada. Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm o mesmo respeito. Todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB. E aí que tá pessoal, porque após esse esporro do Tadeu, o Christian sentiu. E aí ele foi conversar com o Fred e o Cássio, perguntando por que ele estava em pé ali durante a noite. Fiquei bem mal e quero entender o que aconteceu. Essa noite, não sei se você passou mal, se aconteceu alguma coisa, mas eu acordei e você estava parado na minha frente no quarto, você lembra? O Nicássio explicou que em nenhum momento ficou parado no quarto. Que sim, ele se levantou porque estava com muita dor no braço e foi até o confessionário pedir medicamentos. E o Christian, vi você parado umas duas vezes. Me deu um aperto no peito. E o Fred, tinha malas no caminho. Eu fui tentando achar o lugar. Quando você sai de um lugar claro para um lugar escuro, não consegue ver as coisas, né? Talvez você tenha me olhado nessa hora que eu estava tentando passar. O Nicássio tentou entender o porquê que o Christian estava tocando naquele assunto. E ele explicou. Me senti meio mal, não tenho nenhum problema de religião. Respeito todas, não estou julgando nada. Às vezes você fala algumas palavras que devem ser da sua religião. Não que eu não me sinta confortável, mas eu entendo que é, às vezes, fico meio receoso. E aí o Nicássio rebateu. Uma coisa é eu estar na frente da sua cama tentando passar para a minha porque está tudo escuro. Outra coisa é a religião. Não consegui entender o que tem a ver. E o Christian, entrei nesse fato porque o Tadeu falou, entende? E você falou sobre religião muito mais que outras pessoas ali. E aí o Christian explicou que não tinha nada a ver. Que ele não pensava que o Fred estava fazendo algo ali a respeito da religião. Não tem ligação nenhuma uma com a outra. Não estou dizendo que você estava fazendo alguma coisa ali. E o Nicássio, ah tá, é que deu a entender. E é claro que o Christian se enrolou. Porque em um momento ele questiona sobre o Fred estar em pé ali no meio da noite. E posteriormente ele disse, opa, não tem nada a ver. Não estava querendo dizer isso. Então ele se embolou nessa explicação. E ficou bem óbvio que ele estava falando de religião sim. Que pensava que o Fred estava fazendo algum culto ali em pé no meio da noite. O Fred comentou essa situação com a Marvela. E disse que percebeu que o Christian teve intolerância religiosa. Que o Christian associou sim o fato dele ir ao confessionário pedir remédios no meio da noite com a sua religião. Então o Fred se diz nesse momento vítima de intolerância religiosa dentro do BBB. E olha pessoal, isso pode prejudicar muito o Christian. Por quê? A votação dele está subindo cada vez mais. Por conta desse episódio com o Fred Nicássio. Acabou que ele está recebendo muitos votos. E teve uma reviravolta. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês como que está a votação neste momento. Não foi só o Christian, mas o Gustavo também sentiu a indireta do Tadeu. E foi conversar com o cara de sapato. A gente não falou por mal. Não foi por mal. Eu respeito todas as paradas. Não falei por mal. Eu vou ver depois e converso com ele. O cara de sapato então influenciou que o Gustavo vá mesmo conversar com o Fred Nicássio. Porque se teve essa repercussão do Tadeu. É porque realmente aconteceu alguma coisa. Enfim pessoal, todas essas cenas que eu citei aqui estão lá no meu Insta. Arroba Marqueável Oficial. Vou continuar acompanhando esse caso. E todas as novidades eu trarei aqui pra vocês. Continuem ligados aqui nessa página. Que é minha página nova, tá? Estou recomeçando aqui no Face. Então continuem ligados aqui pra vocês não perderem nada. Muito obrigado. Até uma próxima. E tchau. E tchau.